Olha gente, independente da estação do ano, um bom chá, claro, sempre vai bem, né? Mas você conhece todos os benefícios das ervas aí pra sua saúde? Então descubra agora nessa reportagem que vai mostrar ainda como preparar um chá bem saboroso. Olha só! Encontramos um lugar tranquilo pra tomar um chá da tarde. Uma viagem pelos sabores e aromas da bebida mais antiga do mundo. Você então é nosso convidado hoje aqui no Vermais pra tomar um chá da tarde. A Marisa e o Ariba vão contar pra gente por que é tão bom tomar um chá. O que a gente tem aqui, Marisa? Nós temos um chá de frutas com hibiscus. São frutas tropicais. É uma delícia pra essa época do ano. Ele remete à sensação de um quentão sem álcool. Flores de hibiscus, um pouco de fruta desidratada ali, abacaxi e chá verde. Uma mistura digestiva seria, no caso, um chá pra tomar à tarde mesmo, entre as duas refeições e você poder aí entrar pro setor do final da tarde mais relaxado e com a digestão feita. Da natureza, as ervas oferecem algo especial. O prazer de uma bebida simples que pode ser servida quente ou fria e sempre com um gostinho saboroso. Marisa, que estuda a propriedade das ervas, conta que cada uma tem uma característica diferente e, graças a isso, traz benefícios à saúde. O chá mate, você pode... é um chá delicioso. No verão, você pode fazê-lo gelado com limão. No frio, você pode acrescentar uma canela, uma laranja e fica um sabor iningualável. A camomila, que também é uma delícia. A camomila é ótima. Ela atua como um calmantezinho, ajuda na digestão, é maravilhosa. Temos a cavalinha também, que é um excelente diurético. Ela é maravilhosa e ela é muito boa porque ela não retira os minerais do organismo. Temos o capim-limão, que quem não lembra do chazinho que a vovó fazia de capim-limão para dormir bem, ele é ótimo. Temos o chá verde, que é ótimo, ele combate os radicais livres, ele auxilia na digestão. Só que ele tem que ser tomado com cuidado à noite, porque ele é rico em cafeína. Ele emagrece também, né? Emagrece também. O ideal é comprar sempre fresquinho chá. É interessante que mantém essas ervas assim, pouco tempo em estoque. Por isso que nós vendemos ela a granel. Você pode notar que aqui a erva está inteira, é uma flor inteira. Desde o caule até as pétalas e o miolinho da planta ali, está tudo aqui. E no saquinho, não é isso que acontece. Eles usam assim uma parte da erva toda triturada e qual só transfere para o chá só o aroma e a cor. Os princípios ativos são totalmente anulados no chá de saquinha. O resultado de um bom chá está no modo de preparo. Por isso, aí vai uma dica para você. Nós temos duas maneiras de fazer o chá. Uma delas é infusão. Quer dizer, coloca-se a erva, joga água fervendo em cima, deixa repousar por cinco minutos, aí pode ser tomada. A outra é decocção. A decocção significa ferver a erva. Então, a decocção é usada em cipós, cascas, algumas exceções de folhas, que para liberarem um princípio ativo, elas têm que ser fervidas. A questão da fervura, acrescenta-se a erva na água fria e deixa levantar fervura de cinco a dez minutos. Legenda Adriana Zanotto